Música Amor, vou brancar lá meu amor por você Hoje nesse seu dia, dia 14, 8, seu aniversário Estamos juntos há tanto tempo Há anos e anos de vida E meu presente está pro lado aí, ó Que você me deu Essa princesa linda Eu creio que Deus é o melhor pra ela Eu creio que o melhor de Deus virá pra ela E Deus é exagerado, né Além de fazer linda E o amor de Deus excede a todos os pensamentos ruins Eu creio que Deus é contigo Por isso eu amo vocês E com esse bênção hoje é dia dos pais Entendeu? Hoje já fomos lavar o Senhor, fomos tomar santa ceia Porque que nada vai embalar a nossa família O inimigo está debaixo dos nossos pés Antes da gente amar um ao outro Deus já amou a gente Enviando o seu filho Nós temos o amor de Deus em nós Essa é minha família É em cima de uma pedra aqui em Cascatinho Um lugar lindo Muito bonito Entendeu? Que Deus já gerou pra nós aqui Você tem que conhecer esse lugar aqui Você tem no carro Vou só mostrar a paisagem Muito lindo o lugar Muito bonito Você tem no carro Você tem que conhecer Vem conhecer Aqui tem lugar Aqui tem lugar Pra fazer churrasco Tem tudo que você precisa aqui Tem banheiro Vem, vem, vem Vem conhecer esse lugar aqui em Cascatinho Depois dessa prazer O tribunal ainda continua lindo Porque o amor de Deus Está sobre esse lugar Eu creio A minha família está aqui Glória Vai no meu blog E deixa a história Escrita em relatos Que eu fiz pra você Depois do chocolate E a química perfeita Eu estou aqui E eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Te amo Amo vocês duas No amor de Jesus Cristo Deus tem o melhor pra nós Eu creio Nossa família é de Jesus Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Olha, vários corações Vem pra você Ui, tchau, 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 tchau